A esteira dá para que tenha um cheiro enorme. A esteira dá um regalo de estar contenta e a hora mantém 5 e direi a mamãe que se é andado. Ok, tchau, bom Natal! Aurorina, tchau! Que faz? Amor! Ok, tchau, bom Natal! Ok, tchau, bom Natal! Tchau, bom Natal! Tchau, bom Natal! Tchau, bom Natal!